Tá sofrendo com problemas que envolvem frações pra PPMG? Então vem comigo que agora isso vai acabar. Eu sou o Renato e vamos quebrar tudo aqui com essa questão do QuizMPP. Mas Renato, o que é o QuizMPP? Então na segunda e quarta tem uma questão e na terça e quinta tem a correção. Vamos quebrar tudo, vem comigo, deixa eu sair daqui. Agora é a hora. Vamos lá. Sempre comece usando o método dos 50. Mas Renato, é minha primeira vez aqui. O que é isso, o método dos 50? Galera, o método dos 50 é um método muito poderoso onde só de ler você já tem 50% da questão na mão. Por quê? Você aprende a interpretar com ele a questão. Assim você sabe qual o assunto que está sendo cobrado e o que deve ser usado. Assim você fica com o mínimo 50% na tua mão. Vamos lá. Uma operação de varredura manual atingiu um total de 91 ruas. Ó, sublinhei, sublinhar. Ó, 91 ruas, tá bom? 91 ruas. Em quatro sétimos delas estavam trabalhando seis garis por rua. Então em quatro sétimos tinham seis garis por rua. E nas demais, sete garis por rua. O total de garis utilizados nessa operação corresponde a... E nesse momento você fica... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? O total... Meu Deus, calma aí. O problema é de quê? Ó, o método dos 50. O problema é de quê? Fração. Tu já sabe que tem que calcular ali uma fraçãozinha, um valorzinho. E aí depois tu vê quantas pessoas, quantas ruas tinham seis garis trabalhando, quantas ruas tinham sete, multiplica ali, soma, vai dar o total. Beleza? Então vem comigo, vamos em busca disso. É muito poderoso. Vamos lá, tá? Essa é a primeira técnica do método MPP. Um metro e cinquenta pra você interpretar. Vamos lá. Qual o total de ruas, galera? O total de ruas são 91. Você tem um total de 91 ruas, beleza? Aí, ó, seis garis por rua. Vou botar aqui seis e sete, tá? Seis garis por rua, nós tínhamos isso em quatro sétimos. Ou seja, é quatro sétimos de 91, beleza? E aí, o que a gente faz? Ó, guarda isso no coração. Dá, dé, dó. Toda vez que aparecer dá, dá e dó, você multiplica. Você pode até repetir em casa. Dá, dé, dó. Multiplicou. Não vai errar nunca mais. Dá, dé, dó. Multiplicou. Não vai errar nunca mais. Toda vez que numa questão de fração aparecer dá, dé, dó, você multiplica. Então, dá, dé, dó, multiplicou. Então, tu vai pegar aqui esse dê e vai substituir ele por uma multiplicação. Tu pega o dê e substitui por uma multiplicação. Que aí vai ficar quatro sétimos vezes 91, beleza? Aí, eu venho aqui, ó. Tu, tu, divido 91 por 7. Vai ficar bonitinho, ó. 91 dividido por 7. Isso daí dá 13. E agora, a conta que eu vou fazer vai ser 4 vezes 13. Quanto dá 4 vezes 13? 52. Então, eu tinha 52 ruas da galera fazendo com 6 garis por rua. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que pra saber... Opa, calma aí. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que pra saber os 7, né? Quantas ruas tem os 7? Vamos lá? Quantas ruas vão ter os 7 aí? Cara, aí é mais fácil. Por que é mais fácil? Tu tem um total de 91. 52 tem 6 logo. 91 menos 52. Quanto dá isso? 91 menos 52 dá 39. Vou ter 39 ruas. Beleza. Agora, eu sei quantas ruas tem 6 e quantas tem 7. O que é que eu preciso? Eu preciso achar o total. Como é que eu vou fazer pra achar o total? Vamos lá? Ó, você vai fazer pra achar o total isso aqui. Deixa eu fazer minha divisória. Aqui, pra você enxerrar. Pra achar o total, o que é que você vai fazer? Você vai fazer exatamente isso aqui, o total, ó. Pra achar o total. Você vai pegar 52, vai multiplicar por 6. Por quê? São 52 ruas que tem 6 garis, né? 312. E vai pegar 39 e vai multiplicar por 7. Por quê? São 39 ruas que tem 7 garis trabalhando. Que dá 273. Agora, no final, é só somar. 273 mais 312. Isso daí vão dar 585. Maravilha, né? Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. 585. É só marcar o V da vitória na letra C. Marca o V da vitória na letra C, né? Questãozinha legal. A gente fez as continhas pra não errar mais. Agora, se você tá se preparando pra PPMG e quer o passo a passo de um método que vai fazer você aprender do básico até o avançado pra gabaritar a prova, então você precisa vir pro nosso curso da Polícia Penal de Minas Gerais, PPMG. Toda a teoria de raciocínio lógico, mais dois bônus por apenas R$19,78 por mês, né? Então, ó, não tem problema. Pra você ter acesso a tudo isso, envia uma mensagem pro Júnior no WhatsApp, tá? Envia uma mensagem no WhatsApp. Esse é o WhatsApp, vou botar aqui que é o WhatsApp do Júnior, tá bom? Que é o nosso colaborador ajudando aí vocês nessa. Envia uma mensagem, quero PPMG. Envia essa mensagem, quero PPMG pro Júnior, que ele vai te enviar o link. E também, o link tá aqui na descrição. Se tu não quer, já vou comprar, já clica e vem pro seu próximo nível no raciocínio lógico. Garanta esses pontos que vão fazer total diferença, porque muita gente não vai estudar e você vai se arrepender de não ter esses pontos, beleza? Vai ser um prazer te ajudar. Além disso, tu vai ter todo o passo a passo, nosso suporte, se tiver alguma dúvida e você pode experimentar por sete dias. Como é que é experimentar por sete dias? Você compra, experimenta por sete dias e se você não gostar nesses sete dias, pede o dinheiro de volta que a gente te devolve. Valeu? Tamo junto, te aguardo nas aulas da PPMG. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.